Olá clientes e amigos da Shinerai Motopeças Vilarinho, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que está em busca da rabeta lá do direito, o Shinerai Fenix Gold, cor branca, produto novo original, sendo ofertado por R$ 179. Então não perca tempo, entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Aproveite e se inscreva no canal do DJ Gumerum, deixe seu like, compartilhe e assine as notificações para não perder nada a respeito sobre a Shinerai Fenix Gold. E abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, conta com o link de vendas.